A CIDADE NO BRASIL O que é esse negócio aí de trabalhar ao lado do Amaury Dumbo? É bom? É ruim? Você se sente solto ou você quer um quadro só pra você? Na verdade é muito bom, oportunidade toda pra gente Mas... Mas... Eu vou conseguir Outra pergunta pra você Se você, que é um cidadão mineiro Nasceu em Três Corações Morou em Bauru Veu pra São Paulo Já morou em Santos Se você não morasse em São Paulo Aonde você gostaria de morar? ABC ABC É pra rir? Toda criança tem que ler e escrever comigo ABC ABC O seu cirurgião plástico é conhecido em todo o mundo, né? Já viajou bastante... Precisa o quê? Você é meio feia Não, mas a gente ia seguir o texto, não é um texto grande, é um texto chico Levantar aqui... Olá Emílio Olá Emílio, tudo bom com você? Eu anotei... Você, muito... Você me desculpa, eu tava falando isso É? Você é uma pessoa muito feia Por quê? Porque você não é bonita Por quê? Tem cara de cavalo Por quê? Eu queria saber se eu posso mostrar pontos, hein? É que o doutor faz plástica, tá certo? Emílio Então, eu queria fazer uma demonstração com a caneta Com o pessoal de casa, não entenderam? Como faz a plástica Por exemplo, você precisa melhorar aqui Aqui, aqui Aqui também não tá bom Você tá muito feia Você acha que tem que cortar e esticar? Agora, vê se não ficou bom agora, ó Que beleza Tudo isso eu precisava fazer plástica, é? O que você acha? É muito Mas, ó Ela ficou um pouco avô Só mais a gente vai conversar um pouco com ela Eu disse uma coisa E o Vasco? Tá gana? A dança do grilo, como seria? A dança do grilo A dança do grilo é uma coisa Você me perdoa até porque eu manchi a sua cadeira aqui Não tem problema, não tem problema Mas já quer... Atenção, por gentileza A música que eu quero ver Eu vou ver A dança A música é Do grilo É uma coisa impressionante Como eu disse no começo Brilha e reluz E faz sucesso Pânico na TV Pode ir embora Você consegue pular por cima da mesa? Não dá Não dá Por cima da mesa não dá Então tá bom O diretor entrou agora Com a voz de Deus aqui Daqui a pouco a gente volta Dizendo aí O que é aquele desenho Com a voz de Deus aí A voz de Deus no Brasil Com a voz de Deus Então oưndio Aqui tem mais